O Crente Ele logo sente a presença de Deus Os seus inimigos pegam a mala e somem O Crente quando ora, o Senhor responde O Crente quando ora, o céu se abre Ele logo sente a presença de Deus Os seus inimigos pegam a mala e somem E pega a mala, pega a mala, e bata em retirada Pega a mala, pega a mala, e bata em retirada Pega a mala, e pega a mala, e bata em retirada Pega a mala, pega a mala, e bata em retirada É uma súbita! Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Deus O crente quando ora, segura na mão de Deus Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Deus O crente quando ora, segura na mão de Deus O crente quando ora, o Senhor responde O crente quando ora, o céu se abre Ele logo sentia a presença de Deus E seus inimigos pegam a mala e somem O crente quando ora, o Senhor responde O crente quando ora, o céu se abre Ele logo sentia a presença de Deus E seus inimigos pegam a mala e somem E pega a mala, pega a mala E bate retirada, pega a mala, pega a mala E bate retirada, pegue a mala, e pegue a mala E bate retirada, pegue, pegue, pegue a mala, mala, mala Pegue a mala E bate retirada, pegue a mala, pega a mala E bate retirada, pegue a mala, e pegue a mala E bate retirada É, Márcio Vittar Eu vejo Deus na vida do crente que ora O nome dele é Jesus Cristo E o sobrenome O sobre, o sobre, o sobrenome é Nazaré